DJ Boy Maria quer graça, não me dava nada Tipo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa, que eu trombo na quebrada Tô de na avenida, foguetão da NASA Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Como o tempo passa, que eu trombo na quebrada Tô de na avenida, foguetão da NASA Tô de na avenida, foguetão da NASA Tô de na avenida, foguetão da NASA Maria quer graça, Maria quer graça Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada Sobe aí na minha garupa, mas merece uma mamada